Tenta apagar de sanguinha, o clima tá bom Vai, desce, sobe, que é menina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack Siroc, chamou Olha as roupinhas dançando em cima do som Eu vou andar pra me bater E quero ver como vou mexer Eu vou andar pra me bater E quero ver como vou mexer É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de sanguinha, o clima tá bom Vai, desce, sobe, que é menina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack Siroc, chamou Olha as roupinhas dançando em cima do som Eu vou andar pra me bater E quero ver como vou mexer Eu vou andar pra me bater E quero ver como vou mexer Ouê, ouê, ouê Ouê, ouê, ouê Uê, ouê, oê Vem com o campo negra bem devagar Vem com o campo negra bem devagar Vem com o campo negra bem devagar Não pôde aí, tô ao fim de olhar Vem com o campo negra bem devagar Vem com o campo negra bem devagar Vem com o campo negra bem devagar E é como a gente vai dar